Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Retornei depois de tanto tempo, sem aparecer, sem dar as caras aqui, e eu já tava com muita, 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 muita saudade de todo o meu coração. Eu tava programando vários conteúdos pra trazer neste fim de ano, mas com a correria, com todas as confusões da vida, eu não consegui vir aqui, mas não poderia deixar de trazer nem que fosse pelo menos mais um vídeo pra completar aí este ano de 2020. E o vídeo de hoje vai ser justamente uma retrospectiva, um balanço aí deste ano. Mas antes de nós darmos início a este vídeo, quero pedir pra vocês, a pedinte aqui de sempre, pessoal, mas se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixe o like e um comentário aqui abaixo, que eu amo interagir com vocês, tá bom? E por que que vem sempre essa pessoa chata, chata, não sei como que vocês me aguentam, tá? Porque eu me acho chata, vem sempre pedir a mesma coisa. Porque toda essa nossa interação, esse engajamento, faz com que o YouTube indique os nossos vídeos pra outras pessoas, e isso nos estimula ainda mais a vir gravar vídeos novos, com conteúdos novos aqui pra vocês, tá bom? Eu amo... Ai, gente, mesmo sem esse engajamento, vou falar pra vocês, eu adoro, eu amo, é a minha distração, é o meu hobby, tá? Então, amo estar aqui com vocês sempre. Então, sem mais delongas, porque vocês viram que hoje a pessoa está agitada. Bora comigo pro vídeo. Pessoal, quem me acompanha aqui desde o primeiro vídeo do canal, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá conferir. Ou não vai, vai lá conferir. Eu sempre disse que uma das minhas maiores motivações em criar o canal e gravar o vídeo, além desse meu jeito de querer falar, conversar até com as paredes, é pra eu ter isso salvo, sabe? Como uma memória, como uma lembrança, pra, né, futuramente eu estar assistindo aí. E eu tenho certeza que essa retrospectiva de 2020 vai me servir pro ano que vem, no finalzinho de 2021. Ainda estarei aqui presente com vocês, tenho certeza disso. Eu vou retornar, vou fazer esse feedback e vou ver como é que foi o balanço, né, de 2020. E espero que vocês também parem aí um minutinho, um tempinho de vocês e façam esse balanço junto comigo. Qual foi a minha maior mudança pessoal neste ano de 2020? Eu mudei de status de solteira, continuo solteira, porém noiva. É, gente, foi uma das minhas mudanças, uma das minhas maiores mudanças pessoais, porque apesar de a gente ainda não ter concretizado o casamento, eu tenho certeza que esse foi um passo muito importante na minha vida. Eu vou mudar completamente a minha rotina, completamente o meu jeito de lidar com meus afazeres, as minhas atividades. Eu sinto também que eu amadureci, sabe, mais esse ano. Minha mãe sempre falou que eu sou muito molecona. Assim, o meu jeito de ser, de gostar de rosa, de gostar de conhecer crianças, de gostar disso, de gostar daquilo, acho que isso nunca vai mudar. Isso tá em mim, no meu espírito, na minha alma. Mas, assim, eu criei mais responsabilidade, principalmente no quesito que fala o pessoal, mas não tem como não associar o pessoal ao profissional. Mas eu acho que eu me tornei uma pessoa mais responsável. Um obstáculo inesperado neste ano? Gente, eu acho que um dos grandes obstáculos, não só na minha vida, mas na vida de pessoas mundialmente, foi essa questão da pandemia. Toda essa situação que a gente tá vivenciando, essa mudança de rotina, essa mudança de planos, de projetos. Quais foram os melhores livros que você leu este ano? Gente, eu até coloquei essa pergunta, porque eu sempre gostei muito da leitura. A minha dificuldade sempre foi mais na parte de exatos, mas eu sempre gostei muito de ler. Tanto que o que mais me incentivou, o que mais me motivou a gostar da leitura, foi na minha época, lá da infância, a minha mãe comprar revistinhas em quadrinhos, a turma da Mônica, e eu lia, 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 amava, sabe? Sempre fui muito apaixonada por livros. Mas hoje, na correria do dia, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não peguei um livro este ano pra ler, a não ser os milhares de livros de odonto-pediatria, com mil páginas, que eu vou precisar de três mil vidas, pra conseguir ler todos eles. Mas só livro mesmo de odonto, tudo relacionado à odontologia. Você se arrepende de algo que tenha dito ou feito? Sim, sem sombra de dúvidas. Principalmente no quesito tenha dito. A gente, no nervosismo, naquela situação difícil, muitas vezes a gente, a forma da gente se expressar é dizendo, gritando, né, falando, enfim, coisas que na hora da raiva sai e que depois a gente se arrepende. Infelizmente, a palavra dita, a gente não consegue voltar atrás. E muitas vezes o pedido de desculpas não vai ser suficiente, talvez naquele momento. Você ouviu mais sims ou nãos neste ano? Gente, isso também é muito interessante, né, gente, refletir. Eu sempre fui uma pessoa, é um dos meus grandes defeitos, que eu não sei ou não sabia ou não me dava bem com os nãos, sabe? Ou eu ficava muito frustrada, ou eu, né, me rebeliava, ou eu chorava demais, ou enfim, me remoía. E hoje eu tenho aprendido, quando se fala naquela questão da mudança pessoal, da primeira pergunta, eu acredito que eu tenha aprendido, né, preciso aprender ainda muito mais, a ouvir o não e a saber lidar com o não. Esse ano, sem sombra de dúvidas, eu recebi muitos, muitos nãos, né, fui reprovada, e exame de direção, esquece, né, assim, poucos, poucos. Provas que eu fiz no quesito profissional, também não passei, e foram muitos, viu, gente? Mas hoje, como eu disse, eu tenho aprendido a não ficar chorando, me remoendo, procurando mil desculpas para aquele não, mas buscado soluções, buscar qual foi a causa, e modificar isso para tentar buscar o sim, sabe? Então, tem me servido o não muito mais como motivação do que como frustração. Você está satisfeita com o seu trabalho? Sim, gente, estou muito, muito, muito satisfeita, por isso é tão importante você batalhar, você persistir naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente sonha, deve ser muito ruim você acordar todos os dias da sua vida pensando, nossa, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer, em algo que você não gosta, deve ser muito, mas muito, mas muito frustrante. E eu sou muito feliz na minha profissão, naquilo que eu conquistei, sempre com o apoio da minha família, dos meus amigos, né, do meu noivo, nada do que eu conquistei eu teria conquistado sozinha, sem sombra de dúvidas, devo isso tudo a eles e a Deus. Tem muitas melhorias a serem feitas, tem muita coisa ainda que eu preciso buscar para aprimorar o meu atendimento, o meu lidar com os pacientes, com os responsáveis, mas acredito que eu esteja ali no caminho certo. Qual foi a melhor coisa que me aconteceu neste ano? Gente, eu tenho certeza que se o Matheus estivesse aqui presente, ele ia responder por mim, que foi ter ficado noiva dele, porque convencido nem um pouco, né? Mas, olha, não é clichê, não é, enfim, mas sem sombra de dúvidas, num ano tão difícil como este, a melhor coisa que poderia ter me acontecido é chegar até o presente momento, estando com saúde, podendo trabalhar, né, assim como toda a minha família, minha avó, estar com saúde, e a gente estar conseguindo superar essa fase aí tão difícil. Agora, para eu citar uma alegria inesperada, aí sim eu vou citar, eu vou citar ter ficado noiva, que na verdade foi do dia 31 para o dia 1, né, mas eu conto que eu fiquei noiva no dia 1, bem na virada ali, no 3, 2, 1, mas sem sombra de dúvidas, foi uma alegria muito grande, no primeiro momento um baque, um susto, porque eu realmente não esperava, eu e o Matheus a gente conversava sobre casamento, sim, porque a gente já vai fazer aí 9 anos de namoro, não tem como você não falar em juntar, né, os panos de prato, mas eu realmente não esperava ficar noiva na virada do ano, mas foi uma alegria muito grande, tenho certeza que o Matheus é a pessoa que Deus enviou para eu viver o resto da minha vida juntinho, bangalinho, bangalinho não, né, love, bangalinho não, mas é isso, ai, te amo, você não vai assistir meu vídeo, mas eu te amo, ou vai assistir sim, vai assistir, quais as minhas maiores conquistas, eu queria dizer que este ano eu conquistei minha carteira de habilitação, mas não foi desta vez, não foi este ano, mas será o ano que vem, se Deus quiser, mas eu posso dizer que mesmo em um ano tão turbulento, tão difícil para todo mundo, eu consegui me manter firme ali no consultório, queria ter feito tanta coisa, tinha tantos projetos, não conseguia aplicar praticamente nem 10% do que eu planejava, e mesmo assim, com as bênçãos de Deus, conseguia aumentar a minha demanda de pacientes, não esperava, como eu disse, em tão pouco tempo, estar onde eu estou, e tenha as mãos de Deus, não tem outra explicação. O que vai deixar saudade nesse ano? Gente, essa pergunta eu até pensei, repensei se eu colocava ou não na tag, porque acredito que 99,9% das pessoas, assim como eu, eu me incluo nessa estatística, quer que esse ano acabe logo, mas, eu posso dizer que os momentos bons, alegres, especiais, que eu passei com as pessoas que eu amo, vão deixar saudade, porque cada momento é único, não volta mais. quais são os aprendizados? Olha, para mim, fica aqui o aprendizado da importância de você abdicar um pouco do seu tempo para estar em família, abraçar, beijar, aproveitar, estar com as pessoas que você ama, aproveitar cada momento, cada segundo, dizer o quão importante aquela pessoa é para você, aquela pessoa significa na sua vida e eu posso dizer que esse também é um dos meus grandes defeitos por falta de saber lidar com o tempo, acredito que eu não sei lidar muito com o meu tempo, eu não administro muito bem o meu tempo, eu abdico quase que 80% para o meu profissional, para os meus afazeres e 20% para estar, para visitar minha avó, para estar com o meu noivo, gente, se eu contar para vocês que tem semana que eu nem encontro o Matheus, vocês vão acreditar, já teve vezes eu passar uma, duas, três semanas sem encontrar o Matheus mesmo, a gente morando na mesma cidade, enfim, então assim, eu sempre encontro algum problema, alguma coisa para fazer do que está, às vezes, vivendo aquele momento ali de um encontro de família, de um churrasco de família, que hoje não pode ter, que hoje você não pode estar com aquela pessoa, que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, que você não sabe se você vai poder viver novamente aquele momento com aquela pessoa, sabe, então eu tenho esse grande defeito de abdicar meu tempo ou de não saber administrar meu tempo, esse é um grande aprendizado para mim, espero que eu consiga não só falar, mas modificar isso, Matheus me xinga muito por isso, muito, 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 qual a minha música mais ouvida do ano? Eu já comentei aqui para vocês que eu sou bem eclética, eu gosto de vários ritmos, vários estilos musicais, mas um que me toca que eu amo, que eu sou apaixonada, forever, é o sertanejo, então do sertanejo, eu poderia citar que a que eu mais escutei esse ano foi a Nen Tchum, aí você vai falar, mas Nen Tchum da Mayra Maraíza, não é, eu acho que nem é música de 2020, mas gente, é uma música que eu sou apaixonada, que eu estou no chuveiro, eu estou cantando, que eu estou com um somzinho, eu estou cantando, que eu estou na aula de canto, é a música que eu quero treinar para cantar, enfim, é uma música que me toca, é uma música que eu gosto, não é uma música que talvez represente a minha vida agora, mas é uma música que eu gosto. Qual o melhor conselho que eu recebi este ano? Sabe aquela frase, não sei se é bem assim a frase da gente, mas que nem tudo que é ruim dura para sempre, nem todo mal é para sempre, nem toda tragédia é para sempre, a vida continua? Então, é isso, porque como eu disse, gente, eu qualquer coisinha, eu já me ficava destruída, uma frustração, acabava comigo, eu queria desistir de tudo, enfim, e eu escutei muito esse conselho, não só esse ano, mas de anos anteriores, mas esse ano principalmente, de calma, tudo vai passar, as coisas vão melhorar, essa fase difícil vai passar, e realmente tudo passa, nem toda alegria dura para sempre, nem toda situação difícil dura para sempre, é um dia de cada vez, hoje aconteceu isso, amanhã já é um novo dia, a gente tem que realmente estar sempre ali em dia, buscando fortalecer a nossa fé, é algo que eu também preciso melhorar e muito nesse ano de 2021, mas estar próximo a pessoas que nos engrandecem, que nos fortalecem, não desistir jamais, não achar que aquilo que aconteceu hoje vai durar para a vida toda, toda não vai, as coisas mudam, os dias são diferentes, e vai dar tudo certo, tudo dá certo, então não tem jeito para a morte, o resto a gente dá um jeito para absolutamente tudo. E a última são os meus três desejos para 2021, e de todo o meu coração, gente, de todo, de todo, de todo o meu coração, que toda essa situação que a gente está vivenciando, talvez não vai acabar logo no início do ano, no meio do ano, no fim do ano, mas que as coisas possam melhorar para todos nós, é tudo muito difícil, é tudo muito ruim, e às vezes, igual, eu estou aqui gravando vídeo, ou estou postando alguma story de alguma bobeirinha minha, as pessoas podem achar assim, nossa, mas em plena pandemia, a pessoa está gravando vídeo de coisa tola, enfim, mas, gente, a gente tem que, né, buscar algo que te faça bem, você tem que fazer algo que você goste, você tem, sabe, a partir do momento que não atinja ninguém, poxa, porque você não pode ser feliz, sabe, igual a minha questão de gravar meus vídeos, ou de postar uma story, é um refúgio meu, é uma coisa que eu gosto, e isso não faz com que eu não ligue para o que está acontecendo, ou que eu não me preocupe com o que está acontecendo, sabe, não tem nada a ver, e uma questão, acho que é uma outra coisa que eu desejo também, além de, né, que tudo isso possa melhorar da melhor forma possível, toda essa situação, mas que as pessoas deixem de julgar, os outros, sabe, julguem menos, que as pessoas possam, ao invés de apontar só os defeitos, buscar as qualidades da pessoa, sabe, o terceiro desejo, além de saúde, paz, amor, alegria, né, um mundo melhor, que eu e o Matheus possamos aí ser muito felizes, não sei se a gente realmente vai conseguir concretizar todos os nossos projetos, nossos planos, o ano que vem, como eu disse, talvez a gente vai ter que adiar, né, toda a nossa preparação para a cerimônia religiosa, para a recepção, mas a gente pretende casar no civil, porque se a gente adia tudo para 2022, ou sei lá quando, se sabe, eu teria que adiar os meus planos também, né, os meus projetos, as minhas metas de fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, fazer as minhas outras pós, eu espero que a gente, que Deus possa nos mostrar, nos guiar no melhor caminho, que a gente possa construir uma família linda, que o nosso relacionamento possa ser pautado no amor, na confiança, na lealdade, no diálogo, e é isso. Ai, gente, eu falei demais, não falei, eu acho que eu me perdi um pouco, talvez, final de ano, não sei vocês, mas as minhas ideias não estão, sabe, não estão formando um quebra-cabeça ali, elas estão quebrando como se fosse um vidro, mas é isso, gente, eu quis muito voltar aqui, antes que acabasse esse ano de 2020, pra gravar mais esse vídeo, pra agradecer a presença de vocês aqui no canal, é um canal muito pequeno, mas, gente, vocês não tem noção do quanto me faz bem, sabe, ter vocês aqui, gravar os vídeos, ver que uma pessoa gostou do vídeo, que uma pessoa acompanha os vídeos, então, isso é muito estimulante, sabe, e como eu disse pra vocês, isso aqui é o meu refúgio, eu amo conversar com vocês, eu amo compartilhar as coisas com vocês, tá bom, e podem ter certeza que eu vou estar sempre buscando e melhorar cada dia mais, e pra finalizar, finalizar mesmo, quero desejar pra vocês, pros familiares de vocês, pra todas as pessoas que vocês amam, um feliz ano novo, repleto de luz, de alegria, de felicidade, de amor, de compaixão, de diálogo, de harmonia, mas principalmente de saúde, esse ano de 2001, eita, 2001, gente, hello, Raíssa, planeta, terra, chamando, enfim, casguei, acho que é de tanto que eu falo, oh, Raíssa, pelo amor de Deus, que esse ano de 2001, possa nos surpreender, de forma positiva, se Deus quiser, então fiquem com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!